Olha para mim, você nunca vai ter tudo de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você tem tudo de alguém, você domina sobre ele. Dalila passa a dominar a sanção quando tira tudo dele que não podia tirar. Tirou o segredo, acabou com o homem. Quando alguém tem tudo de você, essa pessoa te domina. É por isso que tem muita gente frustrada. A pergunta é por quê? Porque tem gente que tem tudo de você. A pessoa sabe que você não tem casa, a pessoa sabe que você não tem trabalho. A pessoa sabe que você não tem uma independência, a pessoa sabe que você não tem uma vida individual. A pessoa sabe que você depende de alguém. Você cair na mão de dependência de alguém, você está lascado. Porque você vai ser humilhado constantemente. Qualquer briga diz assim, vai embora da minha casa, a casa é minha, não gostou, vai embora. Quem bota comida na mesa sou eu. Quem banca aqui sou eu. Tu não sabe fazer nada, não gostou não, é do meu jeito. Quem manda aqui isso debaixo do meu teto, pode ser um barraco. Pode ser uma casinha. Pode ser uma kitnet. Mas o dono de lá, quando tem alguém na dependência, quando tem tudo de você, fica só vai embora. Aí tem hora que tu pensa, mas tu já não pode nem responder, que já está humilhado. Aí tu pensa, porque eu mais queria ir embora, só não tem pra onde ir. E ele já fala sabendo que você não tem pra onde ir. Por quê? Porque tem alguém que tem tudo de você. Ele fala isso consciente que você não tem família pra te abraçar. Ele fala isso que ele tem consciente que você não tem um emprego pra te bancar. E aí você fica dias após dias sendo humilhado. Tem gente que mora na mesma casa. Você quer que eu falo ou você quer que eu deixe o light? Tem gente que mora na mesma casa que tem vergonha de abrir a geladeira e pegar um danoninho, pegar alguma coisa, porque sabe que vai ouvir mais tarde alguém jogar na cara. Tem gente que mora na casa e que na casa que mora vivem cheio de restrições que pisam em ovos pra não acontecer nada, pra que a noite chegue. Não ouça palavras que doem mais do que tapa. Por quê? Porque alguém tem tudo de você. Só que existe hoje nesse culto, algo que Deus vai fazer, que só vai existir um que vai ter tudo de você. Um! Sabe por quê, Henrique? Por que Deus fica Henrique? Sabe por quê? Porque Deus se apresenta pro homem e fala isso aqui. Olha, gente, o que Deus vai falar? Deus fala isso aqui, ó. Eu quero tudo de você. Pra você ter um muito de mim. Você não vai ter tudo de mim. Eu vou ter tudo de você. Mas você vai ter um muito de mim. Vou te explicar. Qual foi o profeta do Antigo Testamento que foi mais íntimo de Deus? Moisés. Aí um dia Moisés falou, Senhor, eu quero te ver. Como nenhum homem te viu, eu quero te ver. Aí Deus fala assim, ó. Se esconde atrás da pedra, que eu vou passar. Aí Deus faz isso aqui, ó. Moisés. Só tô vendo o calcanhar. Aí Deus tá dizendo, é isso que você vai ver. Eu quero ver todo. Vê o calcanhar. Poxa, Senhor. Eu quero ver todo. Moisés, não reclama não. Tem gente que não viu nada. Olha o calcanhar. Por quê, pastor? Simples. Quem me ouve, diga eu. Quando Deus fala, me entrega o seu tudo, que eu te dou o meu muito. O muito de Deus é muito mais elevado do que o tudo seu. Vou falar de novo. O todo seu, não é nada perto do muito de Deus. Deus não quer você pela metade. Deus só quer você se for pelo todo. Quando você entrega o teu caminho, a sua vida, tudo que há em você. No altar de Deus. Na mão do Todo-Poderoso. Obrigado, Henrique. Na mão do Todo-Poderoso. Você vai começar a viver o muito de Deus. Sobre o muito Ele vai te colocar. Aprenda uma coisa. Viver o muito de Deus é absurdo. Viver o muito de Deus é algo incontável. Quando você...